Então eu fui chamado pelo presidente da EMAI, pelo diretor da EMAI, falou, Tadeu, você tem que voltar. Eles vão fazer o quinto disco e tal, mas eu queria que você estivesse ali fazendo o quinto disco. Eu falei, não, não vou fazer isso. Na época era o Jorge Davidson, junto com o empresário deles, que na época era o Pipo também. Você tem que voltar, tem que fazer. E eu naquela vontade de fazer e tal, mas ao mesmo tempo... Por que você estava receoso? Ah, por causa do cara, porque não tinha saído legal dali, sabe? Eu tinha saído com uma impressão muito ruim daquilo tudo. Do chorão? Do chorão, do clima. Aquele clima, muita droga, muito, sabe? Muito puta, sabe? Sabe quando você vê? Ah, meu, esses caras vão acabar se afundando aí, sabe? E eu não estava muito afim de fazer, mas ao mesmo tempo alguma coisa... Sabe quando você tem vontade, mas fica receoso? Aí tem uma hora que eu cheguei para o cara e falei, ah, tudo bem, então eu faço. Mas para ficar louco, tem que valer a pena. Aí acertei alguma coisa com a gravadora, estou eu lá no estúdio de novo, com os caras fazendo o Bocas Ordinárias. Foi bem aceito nessa volta, o pessoal curtiu? Não, eles queriam, porque eles tiveram um... Tomaram um susto com o Carlinhos, né? Entendi. Eles falaram, caralho, não, acho que só o Tadeu que vai entender. Ou só o Tadeu tem saco de aguentar a gente, sei lá, alguma coisa assim. Então eu voltei para dentro do estúdio, falei, tá bom, nós vamos fazer o disco Bocas Ordinárias, só que é assim, eu quero gravar lá no Nidas, saca? E quero também que a gente faça um acordo assim entre a gente, assim, que se for escrito é melhor. Quem gravou, vai embora, vai para casa. Me deixa sozinho dentro do estúdio para poder trabalhar. Porque senão o Nego começa a levar a mãe, levar o cachorro, levar, sabe... Tático, gravou a sua parte, vai embora. É, gravou a sua parte e vai para casa. Entendi. O cara funcionou muito bem, saca? Eu e o Marcão dentro do estúdio, fazendo as guitarras junto com o técnico, na época que era o Paulinho, e fazendo as guitarras num sossego, cara. O champião gravou todos os baixos numa tarde. Chegou lá, acho que numa tarde, em três horas ele matou. O champião era foda, o moleque era foda. Ele pegou o baixo e fez todas as músicas do disco. Eu acho que em três horas ele matou tudo, saca? Então foi um disco muito legal. E como as coisas estavam indo bem, estavam andando bem, o clima estava bom, o Marcão chegou para o Chorão e falou assim, porra, a gente... Desculpa, a MTV tinha convidado eles para fazer um acústico, que foi esse acústico. Só que eles estavam ali precisando de mais alguém para compor a banda, porque nós vamos tocar as músicas do Charlie Brown num acústico de violão, em trio. Pô, isso aí vai ficar meio manco, vai ficar meio capenga. Precisa de um outro violão, precisa de um outro cara aí para... Porra, de repente eu era o cara mais indicado para fazer isso aí. Eu conhecia todas as músicas, eu sabia a pegada da banda, eu tinha mais ou menos a pegada da banda, saca? Aí o Marcão sugeriu para o Chorão que eu participasse do acústico. O Chorão, a princípio, falou... Só sei que de repente veio o Chorão para cima de mim e falou, você quer produzir? A gente vai fazer um acústico MTV, eu já estava sabendo, né? A gente vai fazer um acústico MTV, você quer participar desse acústico? Eu falei, participar como assim? Produzindo? Ele falou, é, produzindo e tocando também. Eu falei, puta, meu, produzir e tocar? De uma coisa que já era difícil, eu vou ter que fazer duas agora, mais difíceis ainda. Mas eu aceitei o desafio, eu falei, tá legal. Só que para eu fazer isso, eu precisava de um cara de confiança, né? Para ficar fazendo o meu papel na... Pelo menos gerenciando a coisa por trás de tudo, na gravação, né? Então eu chamei o Paulo Anhária, que é um amigo meu, puta técnico de som do caralho, inclusive muito bem conceituado, para ficar na unidade móvel enquanto eu estava lá tocando. Até então eu já tinha descido para Santos durante três meses todo dia para ensaiar as músicas com o Marcão, ensaiávamos eu e ele. A gente não precisava da banda. Porque a gente falou, pô, baixo e bateria não vai mudar muita coisa, né? Não vai mudar quase nada. Então o que a gente precisa? A gente precisa é transpor essas músicas de guitarra de uma maneira legal para você tocar violão ali, ficar confortável e a coisa soar direito. E foi difícil transformar em acústico? Algumas coisas sim, outras não, saca? Porque a gente viu que podia dar outro jeito, dar uma outra sonoridade. Foi uma coisa muito bacana. Pô, tocar com o Marcão sempre foi uma coisa legal pra caramba, sabe? Sempre foi uma coisa muito prazerosa. E a gente ficou nessa onda de fazer os ensaios sozinho. A hora que estivesse pronta, falavam, agora a gente chama a banda e vamos ensaiar todo mundo aqui no estúdio, lá em Santos, no estúdio do Marcão. Vamos ensaiar pro acústico. Aí a gente começou a fazer o repertório das músicas que a gente tirou. Algumas músicas que a gente tirou não foram escolhidas, não foram escolhidas pro disco. Outras que, de repente, o Chorão sugeriu, a gente teve que se virar ali pra fazer meio... Essa puta, nós não pensamos nisso, então vamos lá fazer essas coisas. E foi aí, e aí saiu o Acústico MTV. De repente eu me vi dentro da banda, não como um integrante da banda, mas um cara lá pra ajudar a banda e suprir aquele violão que tava faltando, né? E cumpriu o papel de fazer base pro Marcão. Fala, pô, eu tô aqui, Marcão, qualquer coisa, eu tô aqui, saca, meu? Então, eu não quis tirar a estrela do Marcão de jeito nenhum, sabe? Nem era o caso. Mas eu acho que foi uma coisa muito legal fazer esse acústico com dois violões, essa formação, o champion num momento bom dele, criativo ali de tocar baixo pra caralho. O Pelado tava numa situação legal pra tocar, mas também já tava um pouco com os problemas pessoais e tal, problemas de cabeça e tal, aquela coisa e tal, mas também reagiu de uma forma positiva. E a gente fez esse disco com muito afim, com muito... e que foi um sucesso. É, eu lembro que no verão... saiu num verão, né? Quando é que foi que saiu? Eu lembro que saiu num verão. Eu lembro que eu fui pra praia, então foi por isso que eu ia pra praia lá no sul e tocava em todos os lugares. Foi no fim do ano, né? E o pessoal, os vizinhos de casa, de praia, todos tinham o CD, a gente ficava ouvindo na casa das pessoas. Pra mim foi o auge da carreira do Charlie Brown. Até com a minha participação também foi o auge da carreira. Tchau.